Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Todo ladrão tem o seu bando. José Genuíno, ex-presidente do PT, preso. José Dirceu, preso. Antônio Palocci, preso. Delúbio Soares, preso. Gedel Vieira Lima, ex-ministro, baqueiro das malas de dinheiro, preso. E quem mandava em todos eles? Luiz Inácio Lula da Silva, preso. Domingo, última chance de fazer justiça com o seu voto. Ladrão nunca mais.